Boa noite. Veja no Jornal da Câmara desta segunda-feira. Projetos esportivos vão receber recursos públicos. O edital já foi lançado pela Prefeitura. Dos 20 projetos, 4 são destinados exclusivamente para o par de esporto, que é importantíssimo isso, e os outros 16 para as outras categorias. É renovador mesmo, é muito importante para a cidade de Passo Fundo, porque a cidade de Passo Fundo precisava desse auxílio para o esporte. Projeto quer criar programa permanente de coleta seletiva de lixo nas escolas municipais. Porque a gente entende que ensinando as crianças, já desde cedo, as boas práticas com relação à separação do lixo, nós vamos ter com certeza resultados muito positivos no futuro. E no segundo bloco, você acompanha uma entrevista sobre a Páscoa e as comemorações da Igreja Católica. Nas 12 paróquias nós teremos a festa da Virgília Pascal, e é o momento de nós, com alegria, com toda a comunidade cristã reunida, rezarmos, celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. É o Cristo que ressuscitou. A Prefeitura acaba de lançar um projeto inédito para a seleção de esportistas. Uma lei de 2018 prevê incentivos públicos para atletas de diferentes modalidades. O novo programa municipal busca estimular o surgimento de talentos, a prática esportiva e a participação de atletas em competições. O prefeito, Luciano Azevedo, comunicou o lançamento do edital, que neste primeiro semestre vai custear 20 projetos. É um momento importante porque vamos, a partir de agora, contemplar muitos projetos individuais e coletivos que passarão por um edital, serão submetidos a um edital e que terão apoio financeiro da Prefeitura. É uma iniciativa que veio para ficar em Passo Fundo e que vai ajudar muitos dos nossos atletas e equipes a poderem desenvolver o seu trabalho. Contempla muitas modalidades, muitas pessoas, muitas equipes numa área que, antes do nosso governo, estava esquecida em Passo Fundo. Nós não tínhamos nem secretaria do esporte aqui. E agora, pelo que se viu aqui, a presença em grande número dos esportistas, ela se consolida como uma área importante para o lazer, para a saúde, para a competição. Muito importante a iniciativa. O incentivo financeiro vai ser concedido a atletas amadores e de alto rendimento nas categorias juvenil, juniores e adultos. O secretário extraordinário de esportes explicou os critérios da seleção que contempla pessoas físicas e jurídicas. Nós vimos que, por exemplo, uma equipe tem muito maior facilidade de conseguir patrocinadores, etc., do que um atleta individual. Então, o programa, o projeto, ele vai visar isso. Através do edital, se monta um projeto, um projeto simples, porque a grande ideia desse programa é desburocratização do processo. É que ele monte o seu projeto, que nós temos no próprio edital, os campos muito fáceis de se trabalhar, e nós vamos ter uma tabela de pontuação, para deixar o critério muito claro, que vai desde tempo de atuação na área esportiva, conquistas expressivas nos últimos dois ou três anos, e assim por diante. Então, dentro dessa tabela, o esportista vai ter a soma dos pontos, que vai até 100 pontos, e a partir disso é feita a seleção. Representantes de diferentes modalidades esportivas acompanharam o comunicado oficial. Entre eles, vários campeões que levam o nome de Passo Fundo Além Fronteiras. Por isso, o programa vai atender entidades, atletas individuais e paraolímpicos. É muito importante, não só para mim, que sou representante a nível internacional, mas como equipes, que vão começar a dar o início em uma formação de atletas, ou até mesmo em atletas de projetos sociais, que é o nosso caso, a nossa associação, que visam buscar recursos de algumas formas, que não é através do incentivo público. Então, agora, ter esse incentivo é muito melhor. Poder representar a nossa cidade com o próprio retorno do município, não tem o que dizer, é muito bom. Para nós, na parte do esporte adaptado, é um passo muito importante, porque a gente enfrenta muita dificuldade na questão de recursos para poder representar a cidade. Com questão de passagens, hotéis, deslocamento, até mesmo para o treinamento. A gente precisa de materiais que os outros esportes que não são para deficiente físico não têm o gasto. Eu acho que hoje é uma vitória para o esporte, no geral, a assinatura desse projeto. Há muito tempo eu tento também esse auxílio com a prefeitura. A prefeitura, graças a Deus, já conseguiu várias vezes me dar esse auxílio que eu precisava. E agora, nos últimos anos, era difícil por causa da crise, como foi citado pelo prefeito. Então, é renovador mesmo. É muito importante para a cidade de Passo Fundo, porque a cidade de Passo Fundo precisava desse auxílio para o esporte. No primeiro momento, então, serão 20 projetos. E aí o prefeito Luciano fez uma surpresa para todo mundo. Fiquei muito feliz com isso, fomos muito felizes, nós esportistas, na verdade, da possibilidade do primeiro semestre ter esses 20 projetos, e no segundo semestre mais 20 projetos. Então, dos 20 projetos, quatro são destinados exclusivamente para o paradesporto, que é importantíssimo isso, e os outros 16 para as outras categorias. No primeiro momento, projetos de R$ 1.500, esses 20 projetos, e aí no segundo momento, mais 20 projetos de R$ 1.500. Então, é o primeiro passo, acho que esse primeiro passo foi dado, significativo para o esporte, porque eu tenho certeza que a partir desse passo nós tenhamos todos os anos essa política, esse programa aí, muito alicerçado dentro do esporte. A Câmara de Vereadores participou da solenidade. Afinal, nos últimos anos, diversas indicações foram feitas ao município, pedindo a criação de bolsas de apoio aos atletas locais. O papel da Câmara de Vereadores é aquele, por ser uma representação bastante diversa, nós temos as mais variadas linhas de pensamento dentro da Câmara de Vereadores, vários vereadores se dedicam ao apoio ao esporte amador, certamente estamos comemorando e muito essa iniciativa. Mas agora, o fundamental é que nós temos uma política pública que é ampla, que é democrática, o seu acesso se dá através de projetos, e não pela escolha pessoal desse ou daquele dirigente, e sim por um ranqueamento através do projeto apresentado. Desde que chegamos à Câmara, sempre defendemos o esporte, porque o esporte contribui muito para a nossa sociedade, para que nós tenhamos uma sociedade mais digna, mais justa e melhor, porque o esporte ajuda muito no cunho social das pessoas. Então, acho que estamos de parabéns, Poder Legislativo e Poder Executivo, por esse grande passo de estar apoiando os esportistas de Passo Fundo. O edital completo do programa de apoio ao esporte amador está disponível no site da Prefeitura. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 3311 2485. E outro programa pode ser criado em Passo Fundo. Isso porque Ronaldo Rosa protocolou um projeto de lei para promover campanhas de coleta seletiva de lixo nas escolas municipais. A ideia é que os alunos se conscientizem sobre a preservação do meio ambiente. Nós temos atividades, sim, realizadas nesta área do meio ambiente, na área da sustentabilidade, nas escolas municipais, mas são atividades, iniciativas realizadas esporadicamente e não em todas as escolas. Esse nosso projeto visa realizar atividades permanentes e em todas as escolas. Porque a gente entende que ensinando as crianças, já desde cedo, as boas práticas com relação à separação do lixo, nós vamos ter, com certeza, resultados muito positivos no futuro. Então, essa é a nossa ideia, que a município, através da Secretaria do Meio Ambiente e também da Secretaria de Educação, possa promover permanentemente campanhas, possa adotar a todas as escolas de recebientes apropriados para receber cada tipo de lixo. Algumas escolas têm, não são todas, então a gente quer que isso possa ocorrer em todas as escolas. E que também faça parcerias com cooperativas de catadores de lixo aqui da nossa cidade e também com empresas que trabalham com a reciclagem de lixo. Acho que nós começando por aí, dando o exemplo que vem da escola para a comunidade, nós vamos ter uma coleta seletiva de lixo melhor aqui na nossa cidade. E veja no próximo bloco uma entrevista sobre a Páscoa. É um minuto só. Páscoa. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a ameação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica dos seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. A Páscoa é celebrada domingo e o momento é carregado de alegria, pois nesta data lembramos a ressurreição de Jesus Cristo. Desta forma, a Igreja Católica está organizando uma série de comemorações para marcar a Semana Santa. Os detalhes com a jornalista Ana Paula Kuenemann. Boa noite. Para falar sobre a programação da Igreja Católica para a Sexta-feira Santa e a Páscoa, eu converso com o padre Ari Antônio dos Reis, paroco da Catedral. Boa noite, padre. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. É com alegria que nós partilhamos um pouco do que a Igreja Católica presente em Páscoa Fundo pensou para este momento tão importante da nossa vida de fé, que é a Semana Santa e a Clara Festa da Ressurreição do Senhor. Eu quero iniciar a nossa entrevista, então, resgatando um pouco do real sentido da Páscoa. O momento é de reflexão e renovação da fé. Isso. A Páscoa tem uma tradição bíblica muito significativa. No primeiro momento, a Páscoa é a festa das colheitas, da proteção do rebanho no passado, que significava a possibilidade de sobrevivência do povo. Então, por ocasião das colheitas, se fazia uma grande festa buscando a proteção. A partir da vinda de Jesus Cristo ao mundo, essa festa da Páscoa teve a marca da ressurreição do Senhor. Então, Ele ressuscitou no domingo de Páscoa, e essa ressurreição se tornou a grande referência de todos os cristãos, de todos os seguidores de Jesus. Para nós cristãos, significa que a última palavra, o último significado da vida de Jesus, não foi a morte da cruz, mas foi a alegria da ressurreição. Cristo ressuscitou, venceu a morte, e ressuscitado convida toda a humanidade, a todos os cristãos, a continuarem a sua missão, continuarem os seus passos. E qual a importância da Sexta-feira Santa e da procissão que será realizada? Isso. A Sexta-feira Santa, nós a compreendemos em relação, em sintonia com o domingo de Páscoa. Então, só gostaria de fazer uma retomada nesta semana. Ontem, nós celebramos o domingo de Ramos. Jesus entrou na cidade de Jerusalém, e foi acolhido ali pela multidão. As pessoas vão receber Jesus, dizendo que Ele era bendito. Era bendito por quê? Porque estava vindo em nome do Senhor Deus, trazer a salvação para toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo que Jesus é bem acolhido, é bem recebido, uma parcela foi planejando a sua morte. É porque não concordava com aquilo que Jesus propunha. Não concordava com os gestos de Jesus, com as palavras de Jesus. E, nesta semana, eles vão organizando a morte de Jesus, que vai se configurar na sexta-feira. Então, é o domingo de Ramos. Na quinta-feira, Jesus faz a última refeição, com os discípulos, com aqueles que estavam mais próximos dEle. E, nesta refeição, Ele deixa para a igreja, para a humanidade, o memorial da Eucaristia. Quer dizer, eu vou partir, mas todas as vezes que vocês se reunirem e partilharem do pão e do vinho, vocês estão fazendo a memória da minha vida e do meu projeto. Isto nós celebramos na quinta-feira à noite, né? E também tem um gesto, nesta noite, muito significativo, que é o gesto do lava-pés. Então, cada vez que as comunidades se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, também tem o gesto do lava-pés. E é muito mais do que um gesto, digamos, folclórico, costumeiro. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele está dizendo que os discípulos e que todo aquele que é cristão, Ele deve pautar a sua vida de fé pelo serviço. O serviço à humanidade, o serviço aos mais necessitados, o serviço aos fragilizados, né? Então, essa marca da quinta-feira, a ceia do Senhor e o lava-pés. Aí nós chegamos na sexta-feira. Sexta-feira, Jesus é preso, né? Ele tem toda a questão da traição de Judas. Jesus é preso, Ele é julgado, um julgamento muito rápido, né? E Ele é condenado na perspectiva do Império Romano, porque Ele vai carregar a cruz. Toda pessoa que era condenada à morte de cruz, ela carregava a cruz por um espaço de tempo, né? Nas costas. E chegado em determinado lugar, essa pessoa era pregada na cruz. e na cruz ela morria. Aí, dependendo do tempo de resistência da pessoa. Foi isso que aconteceu com Jesus, né? Ele foi preso, Ele foi julgado, foi declarado culpado, né? Aí não aparece muito bem o crime que Ele foi culpado, mas é um aspecto político-religioso, né? E Ele carrega a cruz e morre na cruz. Então, um pouquinho, esse é o sentido da Sexta-feira Santa. Nós, cristãos, compreendemos que esse gesto de Jesus é o gesto de doação. Costumamos dizer que Ele amou-nos até o fim. Até o fim, Ele manteve o seu amor pela humanidade e, em nenhum momento, Ele voltou atrás naquilo que Ele se propôs, né? E se nós analisarmos o caminho com Ele até o Calvário, na cruz, né? Jesus, Ele foi orientando as pessoas, mesmo com a cruz nas costas, né? Ele foi perdoando aqueles que faziam mal para Ele. E lá no final, Ele se entrega para Deus. Eu entrego o meu espírito, né? E, com isso, Jesus morreu na cruz. Então, nós fazemos a memória desse momento na Sexta-feira Santa. Algumas comunidades costumam rezar a Via Sacra na manhã, na parte da manhã. Outras também têm essa tradição bonita, popular, que é a benção dos remédios, né? As ervas medicinais, que significa que a nossa saúde física e mental, ela também depende de Deus. Por isso, nós queremos pedir a benção para as ervas medicinais. Então, nos momentos da manhã, em muitas comunidades, tem a Via Sacra, que é a rezada, que é rezar a trajetória de Jesus com a cruz, e também a benção das ervas medicinais. Às três horas da tarde, porque é um horário, diria, comum de toda a igreja, né? se reza a celebração da paixão do Senhor. Eu lembro que não é missa. É uma celebração onde, pelas leituras, pelo acompanhamento do Evangelho, nós fazemos memória da paixão do Senhor. Muitas comunidades também, logo após a celebração, elas fazem a procissão com o Cristo morto. Ali, no caso da Catedral Nossa Senhora Aparecida, nós vamos realizar essa procissão ao redor da Praça Marechal Floriano. A procissão do Cristo morto é uma tradição que marca a religiosidade popular. Ao nós caminharmos com o Cristo morto, nós estamos manifestando a nossa solidariedade, o nosso carinho, com aquele que se entregou por nós. Então, a caminhada junto com ele, rezando, cantando, é num clima mais de recolhimento, de silêncio, vivendo esse momento que Jesus viveu e trazendo também esse momento para as nossas vidas. E ao caminharmos com o Cristo morto, enquanto cristão, nós lembramos de tantas mortes injustas que vão acontecendo na nossa sociedade, mortes essas que não deveriam acontecer. Porque o último sacrifício que Deus aceitou de vida humana foi o sacrifício de Jesus. Então, um pouquinho, essa é a marca da Sexta-feira Santa. E no sábado, então, nós temos a Vigília Pascal e no domingo, então, a Festa da Ressurreição. Isso. Gostaria que o senhor fizesse, então, um convite aos fiéis para participarem dessas atividades também. Então, nós convidamos a toda a comunidade. a cidade de Passo Fundo tem 12 paróquias. Nas 12 paróquias, nós teremos a Festa da Vigília Pascal, né? E é o momento de nós, com alegria, com toda a comunidade cristã reunida, rezarmos, celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. É o Cristo que ressuscitou. E nessa celebração da Vigília Pascal, ela tem alguns momentos bem significativos. Primeiro momento, antes de entrar na igreja, se dá a bênção do fogo, depois tem toda a memória da vida de Jesus e, por fim, durante a celebração, é claro, a proclamação da Páscoa, da Ressurreição do Senhor. Esse é o momento do sábado, né? E no domingo, nas diversas celebrações, celebra-se também com a comunidade, a Páscoa, né? Cristo ressuscitou e Ele está vivo no meio de nós e, como comunidade cristã, nós rezamos, nós celebramos a Ressurreição do Senhor. Padre Antônio Heridos Reis, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso Telejornal de hoje. Eu que agradeço que nós possamos participar desses momentos de celebração. Certamente, nos ajuda na nossa vida de fé e no seguimento do Cristo ressuscitado. E nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. E nesta noite, a jornalista Cláudia Tainá conversa com a secretária da Associação de Autismo de Passo Fundo. Como abril é o mês de conscientização do transtorno, Lisandra Makovski fala sobre os primeiros sinais, o diagnóstico e a promoção de políticas públicas. Não tem uma prevenção. Autismo, o Té, ele atinge a população indiscriminadamente. não tem raça, não tem cor, não tem classe social. E é o que a gente percebe, eu acho, que é essa mudança também no diagnóstico, como eu tinha falado, antigamente se via mais como aquele transtorno mais severo. Hoje esse espectro está bem mais amplo, então tem um número maior de diagnóstico aí. E acho que médicos também estão mais atentos, pediatras têm que estar mais atentos. É o médico que acompanha a criança naqueles primeiros anos de vida. então até um ano é difícil ter um diagnóstico, a não ser que seja um quadro mais severo mesmo. Mas após um ano, os pediatras têm que estar bem atentos a esse desenvolvimento. Cada criança tem seu tempo, sim, mas tem alguns parâmetros ali, alguns comportamentos que têm que ser avaliados, conversados, perguntado para a família, como é que está o desenvolvimento dessa, porque ali é tempo, talvez, de consulta no consultório, é pequeno para fazer uma avaliação muito completa. Assista ao Política em Ação hoje, logo após a sessão plenária. Boa noite e um ótimo início de semana. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto